E aí rapaziada, você que se ligou no nosso último vídeo, nós tivemos um desafio do travessão ou trave e eu ganhei, do nosso amigo Darlene. Estamos aqui com o nosso convidado, Luiz Antônio Galindo, mais conhecido como Tonhão. Tonhão! E o desafio de hoje é de arremessos de três basquete. Então, bora pro quadro? E aí? 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 Tá bom. Prazer. Passa. 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 Piso. Piso. Passa. Não é o que você quer dizer? Piso. Passa. 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 E o nosso convidado, o panhão. Você que acompanhou nossos arremessos lá na quadra, vocês puderam ver que nosso amigo Darlene, que foi o perdedor da última vez, ganhou dessa vez. Pra que fosse isso? Eu, por uma sorte, eu ganhei desse caipora aqui. Então, desafio de hoje. Dá uma risadinha lá. Desafio de hoje. Vai lá, Darlene. Vai, pronto, não dá pra mim agora. Vou mostrar coisa horrível logo, coisa horrorosa. Vinagre. Vinagre. Neval. Essa é a propaganda aqui. Neval. 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 O leite, eu não sei que marca aqui é. Leite Dia. Leite Dia. Dia Supermercado lá, aquela bosta lá. E suco de um batang. Pra adoçar um pouco a vida. Então, vamos começando. Vamos lá, experiência. Vai me encher com o dedo, porque eu não peguei. Primeiro, ó. Primeiro teu leite. Não, primeiro o vinagre. Vinagre. Um pouquinho. Fogou o caralho. Fica quieto que você perdeu. Vai mais um pouquinho. Não, tá bom. Não, um pouquinho. Não, um pouquinho. Não. Tá bom. Vai mais um pouquinho. Vai mais um pouquinho. Vai mais um pouquinho. Suco de uva, um tanque de uva. Vamos colocar aí, então. Último restinho. Agora lá, a experiência. Vai, misturei. Tá parecendo uma batidinha. Aquelas que você faz com o vinho e fica muito louco. Tá ligado? Pronto? Pode ir. Mostra na câmera. Deixa eu dar um cheiro pra mim. Hum, que delicioso. Aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Do jeito tá bom, né? É. Tá bom? Tá bom? Pronto. Ah, vai. Ficou sem graça, mano. Tá bom, mano? Tá bom. O cara nem experimentou direito o bagulho. Fraglinho. Esse foi mais um desafio FT Vinicius Melo, Darley Meira e participação especial de... Luiz Antônio. Tonhão. O Tonhão. O Tonhão. Estamos esperando você no próximo vídeo, que vai ser em casa, no desafio de PES 2016. Estamos se aguardando, queremos nosso joinha e queremos inscrição em nosso canal 10 Necessário. É isso aí, contamos com a sua presença. E agora, só pra encerrar, camisa do Leterror, toda desde 1993 e camisa do São Paulo, escrito o nome dele, vem pra cá, viado. Vem pra trás dele. Aqui, escrito o nome dele, não sei pra que que serve. Foda-se. Falou. Uma coisa, o link do vídeo do anterior tá aqui na descrição, valeu? Falou. Vai.